Fala meu povão em todo o Brasil, estou aqui ao lado dele, Ivan Black, um dos caras aí que hoje, no meu conceito, um dos maiores fabricantes de racks, de radiola, de móveis e também de paredões em todo o Brasil. Ivan, eu estava olhando e vi que a radiola Megabrisa, hoje, ela é a única radiola do Brasil a usar 100% módulos? Sim, foi com essa versão que veio de amplificadores digitais, da linha 220, e a gente, quando foi lançado, a gente testou, a gente testou na antiga estrutura da Megabrisa, passamos 12 meses com esses amplificadores, fazendo testes e tudo mais, daí eu decidi lançar uma radiola toda na Sodimax, entendeu? Aqui você vê de médio, cometa, agudo, aqui tudo funciona na Sodimax. Quando eu lancei, quando eu anunciei que eu iria lançar, veio muita crítica, como você acompanha na rede social, você sabe, veio, veio que a gente foi indo, mas, como eu tinha certeza do que eu estava construindo, do que eu estava fazendo, eu continuei com o projeto, como vocês estão vendo hoje aqui, tocando na cidade de Zé Doca. Daqui a pouco a gente vai fazer o teste, você vai ver que é uma qualidade de som perfeita, sem distorções, e o maior problema que a gente tem no rec é o seguinte, quando eu aperto o grave, geralmente os amplificadores não suportam e distorcem. E aqui a gente tentou corrigir esse problema de distorção, tanto do agudo quanto do grave, porque, a senhora de Deus, a gente está conseguindo corrigir, que era a nossa maior deficiência nas radiolas de reg. Ivan, uma das coisas que eu também observo muito, você está de parabéns, porque hoje eu vejo grandes radiolas procurarem pessoas de outros estados, até para fazer o seu móvel de radiola, seus paredões, e temos no Maranhão aqui o cara que faz tudo isso, e com todo respeito às demais pessoas, até de uma certa forma uma qualidade bem superior a eles, e mantendo aquela cultura que é um padrão realmente de radiola, né cara? A gente se preocupa em manter o padrão de radiola, porque o nosso regueiro, ele já tem aquele carinho pelo formato da estrutura, entendeu? Então, quando você mexe no formato da estrutura, você deixa de trazer aquilo que eles esperam para o reg. Entendeu? Porque essa cultura de reg, dos paredões grandes, de um móvel bonito, cheio de detalhes, entendeu? Então, eu sempre, sempre vou atrás de priorizar esses detalhes. Muito bem, cara. Obrigadão pela entrevista. Tenho certeza que a galera que está assistindo aqui vai entender o porquê que você decidiu usar esses modos, né, aparelhos digitais. A Brisa está de parabéns, arriscou, arriscou não, que você já conhecia, apostou numa coisa que deu certo. Obrigadão pela entrevista, é isso aí. É uma questão de a gente querer inovar no reg. Entendeu? O reg precisa de pessoas que têm essa coragem, que eu digo, com a mega prisa, entendeu? De trazer novidade para o reg. O nosso reg está voltando a crescer, está crescendo cada dia mais, está sendo uma cultura bem aceita. Então, a gente tem que acompanhar a tecnologia, correr atrás da tecnologia. Eu não parei por aqui. Eu estou pesquisando, estou trazendo novidades, se Deus quiser, ano que vem, vem novidade para o reg novamente. Obrigadão, meu irmão. É isso aí, vamos lá para todo o Brasil, galera. Valeu.